Futebol não funciona assim, né? Não é assim que você põe o gol no meio e... O mais, né? O Cruzeiro ainda teve um golzinho anulado no final também. É o último lance do jogo, não muda nada. No último lance. Esse não muda nada. Por causa das linhas de... Não vai precisar quebrar. Isso aqui, viu? Metiêndo-los... Ei, tu! Ajudamos a... Posso. As pessoas aqui estão acostumadas com isso. Sério? O senhor é convosco. Entro, me dio. O que? O senhor foi... ...até o local para averiguar uma denúncia de briga. Quando chegaram lá, não havia nenhum entreveiro. Mas em pesquisa de dados, constataram que o docente era procurado da justiça. Contra Carlos Veiga... Prisão preventiva em aberto. O processo que tramita em segredo de justiça. De acordo com a denúncia, o... ...seja... ...de três agentes. Eu vou dizer sempre o seguinte. Quando esses casos começam a se multiplicar... Sabe por quê, Larissa? ...gride, faz um gesto... Não, não foi isso que aconteceu. A imagem é muito... ...linhas imbecis para ver se o presidente passou dos limites ali da... ...se calhar com outra valorização mesmo por parte do clube. Porque se estamos a falar... ...o oeste... ...ficou muito feio. ...como nenhum outro. Esta fita que temos indica que há um dinossauro à solta em Manhattan. Esta fita é... ...ele ia pro... ...melhor... ...tocando guitarra... ...cém mil fãs do Madison Square Garden. Mas você... ...vai... ...se calhar... ...se calhar... ...se calhar os aspectos positivos e melhorar os negativos. ...digo que quero, é porque eu quero, eu quero... ...devido a nova fase e reformulação da nossa empresa... ...não vê... ...mário Rodrigues se chassou em cnn.com.br... ...out I've been told that this is going to be a distri... ...cri... ...largou o cri... ...o... ...entendendo a sua... ...não há tempo Tamara, nós temos que sair hoje à noite, por favor me ajuda, me ajuda... ...não cá... ...não há tempo Tamara, nós temos que sair hoje à noite... ...o desafio... ...viros... ...com design, e aí vamos a... ...brigado de nada... ...literalmente... ...tô tudo bem... ...eu gosto de conhecer... ...suave em todo o contorno... ...a gente vai e chama a atenção da Verônica, é isso? ...a gente vai e chama a atenção da Verônica, é isso? ...a... ...vasolina... ...vai ter uma alta de 20 centavos, chegando a 3... ...do carro, são as chaves... ...800... ...a orientação é para que brinque com a... ...perdeu o controle da direção e bateu nessa carreta que estava estacionada às margens da estrada vicinal... ...ele foi socorrido inconsciente... ...e com sinais de traumatismo crânio encefálico e no tórax... ...o homem foi levado pelo... ...se alguém perdeu uma situação tão acachapante, tão vergonhosa... ...quanto o Brasil perdeu essa partida para a Alemanha... Não, não tem... Olha a diferença entre jornalistas e ex-jogadores... ...o Silas deve estar aqui pensando assim... ...por que a gente está falando tanto sobre isso, né? Vamos deixar esse negócio morrer, Silas? Mas a série é interessante, vai passar no SportsCenter só para fazer a chamada... ...hoje, amanhã e quarta-feira, sim... ...porque rende histórias, né? Apesar de... ...positivo para a seleção brasileira, rende histórias... ...vão lembrar do 2x0, dois gols do fenômeno, né? Ah, a gente sabia! Aquela palhaçada que fizeram de dar o prêmio para o Oliver Kahn, o melhor... ...de France... ...que legal vai ser ver o Brasil... Eu... ........ ...que jogu... ...es joguoso, causa... ...es joguoso... ...es joguoso... ...es joguoso... ...corre... ...e demonstrar que o pode superar... Si, ademais eu acho que a Argentina... A ver, Brasil é uma mala copa? Si, malíssima... ...pero talvez sua melhor... ...intermedio, porque... ...igualaron 1-1, Peñarol... ...y Deportivo, Maldoná... E aí Mas espera um pouquinho Mas por que vai ter o sobrenome dela? Porque meu bebê Represália, é isso? Exatamente, é isso Eu vou te dar um voto de confiança, delegado Você vai encontrar com o Jonas e traz ele aqui pra ser interrogado Tá aqui meu celular, você me liga assim que encontra ele A gente perdeu o Libertadores, jogo seguinte, Cruzeiro, Mineirão Dois dias antes, na BR-277 em Cascavel Uma menina de dois anos morreu ao ser arremessada pra fora Numa batida entre um carro e um caminhão Não havia cadeirinha no veículo onde ela estava Entre Gaspar Ela foi encontrada morta nos Estados Unidos Um dia suspeita De um jeito diferente Que trouxe influencer pra política E por aí vai Mas que em Com sensação de De 11 graus Bem frio E amanhã tem mais frio? Amanhã é frio Amanhã é frio Amanhã é frio Amanhã é frio Tá na hora O que? Mas eu queria um sobrenome forte Só que Mi Até mais Um disco de ouro Lugares como esse eram 2 de julho, então a gente questionou a prefeitura para entender se essa situação está em comum um acordo. Bom, a gente está em comum um acordo com R$ 1.481,64. Todas as informações do edital você encontra na nossa página do g1.com.br barra Grande Minas. E com a maior produção... ...a servidora do município... ...do Duzema, toda loja... ...basta ir no centro da cidade do Rio de Janeiro depois de 6 horas da noite e ver no que se transformou... E talvez seja um dos maiores eventos do ano de 3. É como lá no Paris-Roubaix, né? Dificuldade... Então as palavras do Dorival Júnior em entrevista exclusiva, vai ter mais material sobre isso lá no ge.globo... Se quiser se juntar... Peguei sua bola... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Úteima ideia! Pula, pula e caça... Conhecemos os macacos maravilhosos na praia e dissemos que podiam passar a noite aqui por conta deles serem hilários! E deságua no arroio dilúvio. Foi ele quem escolheu que tudo fosse dessa forma. E vai pagar por isso agora. Gente, polícia. Empresário. Pelo menos cinco. Duas que vão realizar esse tipo. Vão... ...das pedras nas outras... ...acesso indevido às informações pessoais do usuário. Para diminuir riscos com programas mal-intencionados, a dica. Ela se... ...talvez... ...contra com as pessoas... ...o comprador... ...tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi... ...nada mais de 20... ...porque ele... ...meu Deus... ...noveta cada... ...zona oeste do Rio de Janeiro. A correria é por causa de... ...durante uma perseguição... ...seguição policial pelas ruas do bairro... ...confronto esse... ...tá sempre aqui, hein? E... ...depois que eu cheguei a última vida... ...eu percebi que tava ferrado... ...e que não ia conseguir sair daqui sozinho. Metade das coisas que eu tive que encarar eu não tinha como... ...eu pus a mão no peito dele... ...era como se estivesse dormindo. ... ...o... ...três perdidos... ...Manuel Maldonado... ... ... ... ... ... ... ... pra maratonar as milhas é o tipo de eu tenho que ver ele estou pedindo pra aprender a caçar pra aprender a caçar ela está bem ele me ensinou a acabou o pistoleiro não vou lutar com você na frente da sua filha papai por favor por favor papai não faz não pode oi tudo bem esse é o meu coloca ali em cima e fizeram um trabalho de abordagem e também a questão de motocicleta além de 124 motocicletas que foram averiguadas também desenvolvido entre pesquisadores do instituto e você pode uma diminuição no preço ela traz uma simplificação na exibição mais me preocupou aqui de João Pessoa o líder do Brasileirão cápsulas calibre 380 fale pra sua família prêmio oferecimento pra você no teleforte subindo aqui mais uma possibilidade pra pra ele homem com certeza ações bancárias prévia para os motoristas sobre além os temas que interessam a sociedade debatidos em profundidade no pauta e prós a crepolândia tá e tá lá de fusão esperando o que vai acontecer e ainda te traz você pode morrer se cair do esquema e uma pobreza opções da região central elas ficam a conhecer todos podem desfilar te espero oito horas da noite e na série C o confiança também conseguiu uma vitória contra o Ipiranga e agora 49 reais qualificado porque o motivo motivo né foi fútil eu volto com você Adriana que absurdo né ok Elias muito obrigada pela sua participação e olha só uma mulher foi bale stand modos comprar o estoque veja vejo a cada um de novo claro dia bom pra saborear sou e a São Paulo é a gente mostra já já a gente mostra já já eu vou olha o quem please quem não está deixando um então ele estava morto quando eu vou ter filhos viver tanto tempo com uma pessoa assim e a luta eu e o Oliver pra almoçar na casa de vocês tá eu vou falar com ele ai que ótimo jo maravilha é é é é é é é rapaz é que é é é é é é é é chorar dar juízo na cabeça de seu filho Tonico Bastos eu não passo sem mulher tome um banho frio malandra casada com Olga mas só as meninas do Bataclan eu tenho a saudade arretada de meu Tonico a dona desse lugar que vive em a dona e a Legenda por Sônia Ruberti